E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo não tá muito bem não. Eu vi a maior concentração de toxicidade no meu vídeo da Vanessa Wolff. E olha que pro meu padrão de toxicidade, aquilo me impressionou bastante. A verdade é que eu tô com preguiça de explicar o meu ponto e deixar tudo o mais mastigado possível. Eu nem tô fazendo mais questão de ser entendido no meu próprio canal. Alguma coisa nessa caminhada deu errado e eu não sei o que foi. A Vanessa tinha dito que o Carlos Emanuel iria ser reconhecido pra sempre como o ex-Catilares. Mesmo não sendo assim que ele quer ser chamado mais, ele quer ser chamado de Carlos Emanuel. O que é completamente contraditório vindo de alguém como a Vanessa. Porque se eu chegar nela e falar que ela vai ficar reconhecida pra sempre como, sei lá, Jorjão. Mesmo não sendo assim que ela quer ser chamada mais. O crucificado aí seria eu, por não respeitar os pronomes dela e a forma com que ela quer ser chamada. É aquela velha história, não se trata do que é feito e sim quem faz. Ou as pessoas na qual você direciona suas falas. De qualquer forma isso foi bom pra mim ficar esperto e não ficar duvidando mais do intelecto de algumas fandeses. E falando em fanbase, também tem aquela do Minecraft, junto com a treta do Authentic, do Peck, do Mike. E também o fim do Tazercraft. Quer dizer, eu não sei bem se seria uma treta, parece mais uma discussão sobre aquele pessoal que vive em condomínio fechado. Que são aqueles youtubers de Minecraft ultra ricos e ultra famosos com milhões de inscritos. É engraçado saber que no passado, quando o Minecraft tava muito em alta, todos eles faziam um collab juntos, parecendo ser melhores amigos. No melhor estilo Guts e Griffith antes do eclipse. E aparentemente as coisas começaram a desandar pra Authentic logo depois que ele declarou voto pro Bolsonaro. Só que sei lá, pensem um pouco. Os amigos que ele tinha, que gravava junto com ele, não viram aquilo e começaram a odiar o cara. Talvez eles já não gostassem dele e só precisavam de algum motivo pra poder escorar esse sentimento de ódio sobre uma pessoa. E pelo que eu sei, o Authentic parece que nunca foi um cara muito amado nos bastidores. Mas tudo que eu sei são só boatos. Pra você que tá chegando aqui agora, que me conheceu lá pelo canal Authentic Games. Aqui é o Marco Túlio, dono do CPF de 0... Brincadeira. Mas aqui é o Marco Túlio, como cidadão brasileiro, expressando meu posicionamento político. Pra que você não tenha esse choque. Seja muito bem-vindo até mesmo pra discordar do que eu tenho falado aqui. Eu quero criar um ambiente onde a gente possa conversar e trocar ideias. E aí até esclarecer pra quem ainda não tomou um posicionamento político. A pessoa que pede respeito é aquela que não respeita. A pessoa que quer liberdade, ela não aceita a liberdade do outro. A pessoa que quer falar o que ela pensa, ela não aceita quem pensa contrário a ela. Então é isso. Eu respeito tanto vocês, que eu sempre tô aberto aqui a ouvir quem pensa diferente de mim. Até mesmo tendo o meu posicionamento, as minhas convicções. Eu não tenho imposto isso sobre ninguém. Tenho aberto esse espaço aqui pra gente debater, argumentar e conversar. E é isso. Tá sendo legal. Aos influenciadores que agora estão contra mim, eu quero dizer que eu ainda continuo amando e respeitando vocês. Continuo com as minhas convicções, com meus princípios e com meus valores. Eu sou contrário a ideias e a conceitos. Nunca e jamais a pessoas. Pessoas têm que ser amadas e respeitadas. Assim como eu também gostaria de ser amado e respeitado por vocês que pensam diferente de mim. Ao menos pra mim, você se desfazer de uma pessoa só porque ela declarou voto em alguém que você acha que não serve pra ser um presidente, eu acho que isso é um pouco ridículo. Espera só até esse pessoal acabar descobrindo em quem um dia o Google Art acabou votando. Também é curioso ver como o Mike reage à situação do fim do TaserCraft, que é aquele projeto envolvendo vários criadores de conteúdo de Minecraft, e do quanto ele gosta do ex-amigo dele. Se você presta atenção, dá pra ver até uma menina no fundo rachando o bico de dar risada. E no vídeo do E-Mine sobre isso, a Autêntica acabou comentando E olha, dá pra ver o quanto a Autêntica tem um carinho imenso por aquilo, mesmo o pessoal não sendo muito fã dele. E o Mike chegou lá, viu o comentário dele e acabou respondendo Mentira, galera. Foi apenas uma Colab sim. Se referindo ao fato de que eles não eram amigos. Tá, vamos pro próximo comentário. Galera, chega de falso moralismo, mano. O Mike 2024, não existe isso de falso moralismo. Eu falo o que eu sinto, tá ligado? Que se foda. Ah, mano, vai se foder. Vai tomar no cu. Toque tem lá, eu subi mundo. Ah, mano, eu não nego não. Eu tô muito feliz que hoje em dia, velho, eu sou uma pessoa muito autêntica, tá ligado? Eu falo o que eu penso. Se quiser me cancelar, pode cancelar. Porque, claramente, eu não vou falar algo que vai me cancelar, né? Porque eu não sou um babaca. Mas, é... É isso aí, velho. Não, não foi indireta, não. Pô, só usei uma palavra normal mesmo. Olha esse cara. Oi, por que? Olha esse cara. Ô, louco, gente. Mano, eu tô sendo 100% sincero, velho. Caralho, é melhor que eu falar, tipo... Ai... Nossa, foram tempos lindos que marcaram a minha vida. Todo dia, quando eu acordo de manhã, eu sinto saudade daqueles tempos onde nós jogávamos Minecraft naquele mundo e trocávamos ideias e sorrisos. Ah, era um momento incrível. Ai, meu Deus. Eu sinto muita saudade desse momento. Não, pô, tá ligado? Mano, é isso, tá ligado? Preciso falar a verdade, velho. Mano, eu tenho 26 anos, velho. Tô quase com 30 anos. Vou ficar pagando de bom moço? Ah, vai se foder, vai. Não. Mano, odeio o falso moralismo, velho. Falso moralismo que vai pra puta que o pariu, tá ligado? Uou, alto lar. Vai com calma aí, amigão. Mais respeito com aquilo que, sem a menor sombra de dúvidas, teve uma boa parcela de participação na criação do pedestal no qual você se encontra hoje. E apesar dele ter esse direito de achar o que ele quiser de uma boa parte da vida dele, e também de não sentir saudades desse tempo, me parece meio arrogante pra um certo momento. Talvez sem aquilo a vida do cara seria completamente diferente. E pelo comentário respeitoso do Authentic e a reação do Mike, fica evidente que quem dos dois ali tem mais respeito por esse passado, por essa história. Esse canal do Tazercraft tem 15 milhões de inscritos. É muita gente que é fã desse trabalho, muita gente que é fã desses caras. Mas eu também não sou a melhor pessoa pra falar de respeito, então não posso ir muito adiante. Mas dá pra ver quanto o Mike quis farpar o Authentic, e do quanto tudo aquilo não significou nada pra ele além de números. E eu sinto muito se você era fã desse pessoal. É muito provável que eles só te enxerguem como números. Uma mera engrenagem pra algo maior. É claro que isso é só a minha interpretação do assunto. Eu não conheço nenhum dos dois. E mesmo se conhecesse, eu acho que não mudaria nada. E eu sei lá, eu não acho que as pessoas têm essa obrigação de ser sempre profissional e sempre coerente. Só que pelos números de cada um deles, eu acho que é sem esperado que eles tenham uma postura acima dos demais. Você esquece a questão do Tazercraft, a gente ter feito essa parte, esse pedaço desse hiato e tudo mais. Eu sei que muitas pessoas veem como uma coisa muito triste, uma coisa meio ruinzinha. Mas eu acho que é um momento interessante pra eu e pro Mike poder explorar esse lado mais solo. E a gente vai continuar conectado em outras séries do Minecraft que a gente vai continuar participando. Como o KSMP, outras séries que podem surgir no futuro. Então, nessa parte, eu queria já falar pra vocês se estarem tranquilos, entendeu? Não é como se eu e o Mike tivéssemos brigado, acontecido algo nesse gênero. Vejo algumas pessoas comentando sobre isso na internet. Não teve nenhum tipo de briga nem nada. Eu e o Mike, a gente conversou sobre essa situação, tá? Então, não achem que tem nada negativo. Eu e o Mike, a gente continuou na nossa amizade. A gente continuou com os projetos que a gente vai participar junto, entendeu? Continuou tudo normal. A gente só realmente deixou e deu um hiato de maneira indefinida sobre a relação do Tazercraft, entendeu? A gente tá em momentos de vida diferentes, sabe? Com outros projetos, outros planos, entendeu? A gente tá até mesmo em outro fuso horário, outro continente. Então, a gente tem realmente aí algumas dificuldades pra conseguir gravar junto e criar esse conteúdo junto com a qualidade que a gente fazia antes, entendeu? E também, galera, como tudo na vida, eu até tava pensando sobre isso nesses últimos dias. Tudo tem um começo, meio e um fim, né? E o Tazercraft existe há 13 anos, cara. E é muito tempo, velho. São muitos vídeos, muita história no YouTube. E eu acho que, como tudo na vida, a gente tem, né? O seu ciclo, né? Então, infelizmente, realmente, eu acho que talvez seja o fim do Tazercraft, sabe? Bem, eu não vou negar. Se eu tivesse ganhado metade do que eles ganharam com Minecraft fazendo vídeos de opinião, é muito provável que a minha reação seria a mesma do PEC. O YouTube é complicado, pessoal. E não fui eu que fiz as regras. Eu só analiso e jogo jogo. E picuinha entre criador de conteúdo é muito mais comum do que vocês imaginam. E treta sempre foi o maior motor que move boa parte dos conteúdos em geral. O Mike, a Authentic Games e o PEC sabem muito bem disso. E se eles não tivessem um deles garantido, é muito provável que eles estariam rendendo em cima disso também. Pros fãs alucinados, é triste você ver um ídolo tendo uma atitude que talvez seja um pouco questionável. Já que o Mike tem esses bagos tão roxos assim, por que ele nunca deixou claro que era só collab antes dele fazer o vídeo? E não agora que ele já ganhou o que tinha que ganhar. Já que é muito provável que se ele tivesse falado que não era amigo dos caras, eles nem teriam gravado juntos. Mas não, ele preferiu fingir ser amigo do pessoal durante um bom tempo agareando o público pra ele. São coisas meio duvidosas, ainda mais pra quem fala de falso moralismo. A verdade é que ninguém do meio de Minecraft vai falar sobre isso. Esse pessoal aí não precisa se envolver com polêmica. E claro, dá o like e se inscreve.